Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Jackson Oliveira e esse é o canal Tempo Livre, agora sim, salve família TL, já deixa aí a tua sugestão de vídeo, qual vídeo que tu quer que eu faça um react aqui ó, tá, deixa aí embaixo, tá bom? Galera, hoje é Coroa Fúnebre Parte 2, muita gente pediu pra mim fazer, tá bom? Eu já me assisti pra caramba com aquele sofá voando, aquela carcaça de animal morto lá tava muito estranho, bizarro, a janela querendo abrir e abriu né pessoal, não era vento, não era nada, só abriu simplesmente e o mais louco de todos né, claro, o sofá se arrastando ali foi bizarro, mas na primeira parte a gente viu também galera, um lençol voando, tá bom? Eu analisei aqui em off né, com câmera desligada com calma e não vi pessoal, não vi nada ali que puxasse o pano ali pra cima, não ser o sobrenatural, tá bom? Então assim, se você, se você puder ver lá em câmera lenta galera, é bizarro o lençol lá subindo do nada velho, parecendo um fantasma, minha camarada, só que de camarada não tinha nada, beleza? Então a gente vai ver galera, essa continuação, tá bom? É a parte 2, tá certo? Deixa eu mandar aqui um salve pra algumas pessoas que pediram essa parte 2, tá bom? Catmelina Ribeiro, Fernando Giovannini que é membro aqui do canal e também aí é o meu assessor braço direito que cuida aí das entrevistas que vocês gostam tanto, tá bom? É, quem mais? O Wilson Ribeiro que também é membro aqui do canal, beleza? Valeu Wilson! É, o Helder Miranda e o Eco 404, teve mais gente também, tá? Também quem pediu essa segunda parte foi o Léo Carvalho, Andréa Silva, Fabiana, a Sandra Soares, Marli Gonçalves, Elayne Maia, Rogério da Silva, o Kelton, a Rita, o Vônei, Gogó Machado, o Ailton Nascimento, Andréa Claudiano, é, deixa eu ver quem mais, quem mais? É, Ideonis aqui também por aqui e Chico Ruiz foram essas, o Chico Ruiz também é membro aqui do canal, nossa cara, muito bom, os membros estão chegando junto aqui, muito obrigado galera por ajudar aí com os likes galera, muito obrigado aí pra quem ajuda com as, com os comentários e também quem ajuda aí sendo membro do canal a partir de 2,99, tá bom? Meu nome é Fernando Leorim e sou membro do canal Tempo Livre, é nóis garoto! Agora sim, roda a vinheta e bora pro vídeo! Coroa Fúnebre aqui, agora parte 2, ó, 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 olha o lençolzão lá, ó, pronto, começou pessoal, começou! Ó, 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 ó Galera, o cara vai lá Descanse em paz, coroa fúnebre Agora sim, entendi Todas as pernas se encaixaram Uma coroa fúnebre, caraca, velho Tudo faz sentido Mano do céu, caraca Opa, opa Você já sabe Ai meu Deus Não, não se comunique não Não se comunique Mais uma janelinha Abrindo Eita Caraca, pessoal Ó, vento não foi Galera, ó Não foi vento, hein galera Eu creio que não foi vento, hein Opa, 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 opa Cara do céu, você é louco Caraca, velho Esse homem é brabo, velho Opa Cara do céu Ai meu Deus Mano, caraca, velho Cara do céu, você é louco, mano Ai minha garganta, galera Botei alto Desculpa, gente Foi mal O que era aquilo, velho O que foi isso, pessoal Pelo amor de Deus Ó Aí a janela abrindo, né Não, a janela abrindo Foi até de boa Deu só aquele calafriozinho Agora aquele negócio ali Voando ali, cara Eu acho que era um Sei lá Não sei Vamos já ver aqui de novo Tá, galera Tá aí uma mão aí Coroa fúnebre ali no chão Galera Cara lá em cima do colchão Junto Ó Ó Ah, entendi, pessoal É tipo uma Um pedaço de madeira mesmo, né, pessoal Eita Ui Sai Caraca, velho Mano do céu, velho A manifestação Ai, velho Ui Ah, meu Deus Tá arrepiando, galera Ai, meu Deus Tá show, tá show Tá show O que será que ele viu ali, pessoal Ó Galera A janela ali batendo sem parar E a porta aqui batendo sem parar, galera Beleza É Andam por aí Dizendo que o Ulisses Leva aí um sobrinho dele Tá certo, ó Palmas, palmas Tá bom O Ulisses leva um sobrinho dele Certo Pra fazer isso aí O sobrinho dele faz isso aí Certo Parabéns Sobrinho do Ulisses Você é o Flash Você consegue bater uma porta aqui E lá do outro lado da casa Em um milésimo de segundo Você chega lá E consegue bater uma janela também Parabéns aí Pra quem anda falando Que o Ulisses Tá levando o sobrinho dele Meu Deus Cara É bizarro, galera Não, sério, pessoal Tô tentando me envolver em tretas Tá bom Mas é bizarro, pessoal Eu nem vou mais atrás Eu nem vou mais atrás, sabe Chegou Falando mal de canal Sem prova nenhuma Sem prova Pega o vídeo e mostra Tá aqui, ó Esse é o vídeo O fake tá aqui Se não tiver, galera Nem assiste, pessoal Nem assiste, tá bom Se não tiver isso Nem assiste, tá galera Aqui Por enquanto, pessoal Não houve nada de suspeito Tá bom A não ser o sobrinho do Ulisses Abrindo e fechando uma porta aqui E correndo mais rápido Do que o Flash Pra abrir e fechar uma porta ali Tá bom Beleza Até agora O único coisa suspeita foi essa Galera Bizarro, galera E vocês viram Que aqui na esquerda Aqui na... Opa 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 Eita, galera Ai, velho Chega Calafrio aqui, pessoal Ui, velho Galera, porque... O seguinte, ó Aí ele não voltou Não voltou Voltou E não tá mais... Ih, pessoal Ih, galera Ih Ih, galera Ih, pessoal Eu já tô até devendo, tá pessoal Tô até devendo Eu tô tentando me organizar Vocês sabem aí que Essa semana aqui Agora que a gente tá É semana de prova, tá bom, pessoal Então Tem que entregar notas Tem que entregar um monte de coisa Então tô tendo que me reorganizar, tá bom Porém, pessoal Tô pensando em fazer, pessoal Não só vídeo de react Mas também mostrar, galera Não sei se vocês perceberam Já faz uns 5, 6 vídeos, galera Que uma entidade negra, encapuzada Tá seguindo o Ulisses, tá bom Tem vídeos que nem o editor percebeu Tem vídeos que só a galera que manda O Ulisses, ó Tem alguma coisa aqui Tem um vulto aqui E tem outros que ele aparece explicitamente pro Ulisses, galera Isso aí tá bizarro Porque, ó É um vulto que acompanha ele Que já tá acompanhando ele vários vídeos, pessoal Isso já tá muito bizarro E eu tô pensando em fazer É um... Uma análise aí completa, pessoal Mostrando pra vocês Se você perdeu É ele É esse tal... Essa tal... Entidade aí De forma de vulto, pessoal Muito brabo, muito brabo Você perdeu aí, pessoal Tô pensando E eu vou tentar trazer pra vocês Além dos reacts Esses vídeos, assim De... Juntando pra gente analisar Coisas bizarras Que tão acontecendo aí, ó Porque realmente, galera Tem uma coisa aí Seguindo ele, pessoal Ó Já faz uns cinco vídeos, tá bom Se você não reparou Tenta dar uma olhada aí, pessoal Tá bom Mas, enfim Bora continuar Cara do céu Você é louco, pessoal Cara, vocês tem noção Opa, 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 opa Cara do céu Cara, vocês tem noção É só um gatinho É só um gatinho Ó, lá dentro, velho Cara, vocês tem noção Do que eu vi aqui, pessoal Cara do céu Você é louco Eu peço licença aqui, certo? Opa Galera Como é que tá isso aqui, pessoal? Se eu não me engano Esse gato aí também Tá seguindo bastante o lic Vocês já, viu, pessoal? Não sei É, gato preto Não damos mesmo, né? Mas, sei lá Complicado, hein, galera? Complicado até pra correr, né? Pra correr de um susto Opa Opa, ai meu Deus Ai meu Deus Cara, você é louco Galera Galera Olha só o que eu tô dizendo, ó Olha só o que eu tô dizendo, hein, galera Eu não tô falando, galera É esse negócio aí Essa é a entidade aí, ó Tá acompanhando ele faz tempo, tá bom? Galera Ai meu Deus Cara, você é louco, pessoal Cara, vocês têm noção disso? É Não, galera Teve aí o corte da edição, né? Mas voltou aí Mas enfim, pessoal É essa entidade aí que eu tô falando Por que eu tô chamando de entidade? Por que eu tô achando que é verdadeiro já? Galera Tem um vídeo que eu não consegui colocar aqui no canal Que o Ulisses Filma ali, pessoal Bem na hora E Ele joga uma luz, galera Nesse negócio aí Nessa entidade E não E a luz simplesmente some, galera Nesse Tipo que tem a luz O formato da luz Mas quando chega nessa entidade Ela simplesmente some A luz não é capaz de iluminar Essa entidade Então, pra vocês verem Como tá louco Como tá bizarro Não sei E como é pesado, velho Como é punk Mas enfim Pô Ah, velho Perdi, perdi Perdi, galera, hein? Perdi, foi mal Ai meu Deus Galera, mas é isso, tá, pessoal É isso É isso que tá acompanhando o Ulisses Que eu tinha falado, galera Que massa, velho Que apareceu já de novo, pessoal Nesse vídeo também, pessoal Então, realmente, ó Tá acompanhando ele a vários vídeos A vários, tá? Cara, é piada, pessoal Dá uma olhada nisso, cara Olha isso Cara, é piadaço, velho Ai meu Deus Cara do céu, você é louco, velho Cara do céu, você é louco Imagina tudo que esse cara não vê, pessoal Ai, meu Deus Pessoal, vou tá usando o K2 aqui Eu tô pegando ele aqui agora Aí, ó Eu vou tá usando o K2 aqui, certo? Vou tá ligando, ó Certo? Olha isso, ó Acabei de ligar, certo? Tô ligando aqui o K2 pra vocês verem, certo? Cara do céu, você é louco Eu peço, quem é que esteja aqui? Ó Olha, olha, olha Olha isso, pessoal Cara do céu Opa, opa Opa, galera Oi, oi Olha isso, mano Galera, está Cara do céu, você é louco, pessoal Galera É o K2 mais explosivo que existe, galera Realmente, viu, pessoal Cara, vocês não tem noção, mano Geralmente Opa Ó, vermelho, pessoal Olha isso, pessoal Olha isso, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Eita, galera Batendo vermelho, pessoal Cara do céu, você é louco, velho O homem está arrepiadaço E o K2, galera É o K2 que explode demais, galera Eu já vi o K2 batendo vermelho, pessoal Várias vezes, pessoal Tá bom? Mas com a frequência que acontece aqui no canal do Memória Sobrenatural É diferenciado, pessoal Opa, 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 opa Ai, meu Deus do céu Cara, que sentimento é esse, pessoal Galera O vídeo é curto, galera Cara do céu, olha isso, pessoal Cara, vocês tem noção disso, mano Caraca, velho Aí, o K2 é explodindo E a janela não para, pessoal A janela não para, velho Cara, dá uma olhada nessa janela, velho Cara, olha isso 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 Ai, meu Deus 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 Diz, dona, Deus Cara, olha Pensei que era uma Carangageira gigante, pessoal Uma aranha gigante Era a coroa, pessoal O K2 tá bravo Cara, olha isso Cara, olha isso Na boa, na boa Olha a coroa, velho Galera, muito obrigado Mais um vídeo sensacional Muito obrigado a todo mundo Que pediu pra mim fazer esse vídeo Super valeu a pena, foi muito susto Galera, é aquela coroa Gente, na hora lá Olha só as ideias, galera Uma janela batendo e uma coroa flutuando Seria uma equipe muito gigantesca Pra produzir esse vídeo Então assim, pra mim é verdadeiro Não tem como, pessoal Tem uma equipe toda Fazendo isso aí, acontecer isso Pra mim é verdadeiro O vídeo é verdadeiro pra mim Porque eu não consigo ali Identificar nenhuma linha, nem ninguém Batendo as coisas, puxando as coisas Mas deixa a sua opinião aqui Claro que ela é muito importante Deixa também, pessoal, uma sugestão De vídeo top assim como esse Galera, que vídeo massa, pessoal Enfim, pessoal Sem palavras mesmo pra esse vídeo Achei que era uma Uma aranha gigante, pessoal Uma carangageira gigante Mas era só Era só não Era a coroa Fúnebre ali Flutuando Vídeos é um pancada Bem que vocês disseram, tá pessoal Então galera Muito obrigado Por ter falado Por ter sugerido esse vídeo Pra mim Verdadeiro, tá bom Vídeo verdadeiro Mais um vídeo Pancado aí do Ulisses Outra coisa, pessoal Se possível Deixa o like Deixa aí pelo menos Dois comentários Pra ajudar O vídeo a crescer Mais e mais Aqui O canal crescer mais e mais Estamos quase chegando A oito mil Tá bom Então se você puder Compartilhar Pra gente chegar em oito mil Agradeço Beleza No mais é isso Adorei o vídeo Muito obrigado De coração A todos os meus Inscritos Raízes E a todos os membros Aqui do canal Tá só Tá certo Só tenho a agradecer Tá pessoal Muito obrigado mesmo Tá certo Até o próximo vídeo Fui